Boa noite especial, Zimbus, em formato diferente, combate à corrupção e o papel do jornalista foi o tema do workshop promovido pelo Centro de Formação de Jornalistas, Cefaljar. O orador convidado foi o Vice-Procurador-Geral da República, Motaliz, Mestre em Ciências Jurídicas, Criminais e Direito da Comunicação Social, falou do crime de corrupção tipificado no ordenamento penal angolano e também ressaltou o papel do jornalista na denúncia e investigação para o apuramento da verdade dos factos. Dada a importância do tema, vamos nos próximos momentos acompanhar Motaliz, Vice-Procurador-Geral da República. A vossa atenção. Quem é que não tem uma ideia do que é corrupção? Todo mundo tem. Até os nossos analfabetos, que também eles são analfabetos, em parte, porque são vítimas da corrupção. Quem não sabe? Então, o que é que interessa hoje? É uma abordagem prática, uma interatividade para discutirmos na nossa realidade o que é a corrupção, como combatê-la, quais são as suas manifestações e o que é que, neste particular, os jornalistas, esta importante franja da sociedade, podem fazer que tenha um papel importantíssimo, disse o bem, no discurso de abertura, o senhor secretário de Estado. Tem um papel central. Mas o que é que fazem os jornalistas para moralizar, para combater a corrupção? O que é que cada um de nós, enquanto jornalistas, faz de forma ativa para reduzir, para combater, para controlar este mal? É uma introspeção que temos que fazer no exame de consciência. Entretanto, porque estou numa academia, não posso ouvir falar de corrupção sem entrar numa pequena, ainda curtíssima dimensão académica do problema. Bem que seja para os estudiosos, nós queremos respostas práticas do jornalismo para o problema. Mas há quem estuda o problema, o fenômeno, e quer perceber. A estes, eu vou deixar uma ligeira provocação. Bem, eu estava mesmo a falar do Luiz Hans, que é um psicólogo e psicanalista brasileiro, que faz várias abordagens sobre o fenômeno. Ele interroga-se, a primeira interrogação que ele faz é se é possível derrotar a corrupção. E a resposta, que já o dissemos várias vezes, é que não. Não é possível derrotar a corrupção. nenhum país do mundo conseguiu eliminar a corrupção. Mas é possível manter a corrupção em níveis toleráveis. toleráveis. De alguma forma, a corrupção é inerente à natureza humana. E ela acompanha a civilização desde a sua organização em comunidades e Estado. É o mal da espécie humana. É fruto da nossa própria natureza, nosso lado ruim. mas é possível controlá-la para que ela não prejudique a nossa própria organização social. Este psicólogo analisa a corrupção na perspectiva de várias camadas de uma cebola. A primeira camada da cebola é a corrupção sistémica. Ele chama sistémica. que acaba traduzindo as pessoas com mau caráter ou com caráter fraco. Acaba sendo o reflexo de determinada personalidade. Há todo um sistema que favorece a corrupção. E aqui encontramos a caixa 2 nos processos políticos, na fuga ao fisco, nas campanhas políticas, os empresários gananciosos querem ganhar muito dinheiro. E o antídoto disso, o remédio na perspectiva deste psicólogo é acabar com a impunidade. Olhando para o discurso do senhor secretário, o esforço que o país vem fazendo nos últimos três anos é combater a impunidade. Temos chegado a um quadro que essa corrupção sistémica tinha se tornado normal. Víamos todos sinais claros de riqueza injustificada, atos claros de corrupção e as pessoas não eram punidas porque tínhamos a convicção, se calhar, dominava a ideia de que seria um mecanismo de fazer riqueza, de criar angolanos ricos, quiçá. Outra perspectiva deste professor é a chamada corrupção endémica, que é algo impregnado em todo o tecido social. As pessoas se indignam com a corrupção pública, mas elas não se indignam com a corrupção em pequena escala na vida privada. Por exemplo, o professor que se engana e dá um ponto a mais na prova, o aluno dificilmente vai dizer professor, diminui a minha nota, o professor enganou-se. Essa corrupção é séria porque ela conversa com a sistêmica, na verdade uma desliza para a outra. Se só combater a sistêmica e não combater a endémica, ela vai reinvestir reinvestir o sistema. E esta é mais grave. A endémica é patológica. Quantos de nós reprovam as suas próprias imoralidades? Estando a falar com os jornalistas, quantos publicam inverdades para prejudicar? quantos de nós denunciam o que se passa nas escolas? Ontem ainda, enquanto trabalhava nesse texto, uma pessoa amiga ligou, uma jovem estudante de uma universidade e, por mensagem, perguntei como está, muito mal disposta. que se passa. E contou-me uma história que tenho as mensagens gravadas. Estava a fazer a prova, versão dela, e do nada o professor veio, falou com o colega, disse, mas estava, estava, eu ainda perguntei, estava a cabular? Não. Trocou um olhar ou uma palavra com o colega e o professor chegou lá menos cinco. No fim da prova, terei ido abordar o professor e o delegado de turma ou o monitor disse, não, tens que falar com o professor, tens que arranjar alguma coisa para o professor e foi ter com o professor e o professor disse, bem professor, se for para pagar, não, tu sabes muito bem como é que podes passar de classe e o delegado disse, dá uma facilidade ao professor e ele resolve. São coisas tão revoltantes e eu convidei a querer denunciar. Deve denunciar isto? As pessoas têm medo de denunciar. São situações tão revoltantes e com influências tão negativas. Imagine que as pessoas, infelizmente, ocorrem nas nossas escolas. As pessoas pagam para passar, os homens em particular e as mulheres. Se não pagam, têm que ceder favores da intimidade. Então, o que é que estamos a formar? E onde é que estamos nós, olhar atento do jornalista que devem buscar essas vítimas, trabalhar a informação e denunciá-la? quantas vítimas de maus professores há nisto? E temos todos consciência da importância da educação para a formação de uma nação para o desenvolvimento de um país. Enquanto fizermos a educação de faz de conta, vamos ser um país de faz de conta, de aldrabice, a base do desenvolvimento, a base da ação de convivência e a educação. É dito por todos, não é o petróleo, não é os diamantes, não é a densidade de território, é o homem. E se nós temos a tal corrupção endêmica na educação o que é que esperamos dos homens que formamos? Corruptos, imorais, incompetentes, fracos. Mas vamos continuar. Para combater essa corrupção endêmica, diz-nos ainda o professor o psicólogo, o único modo é uma mobilização que envolve toda a sociedade. O assunto deve ser abordado por todos, nas escolas, nos livros didáticos, no teatro, na dramatologia, etc. Deve ser emprego na sociedade uma espécie de campanha de mobilização. E aqui vem mais uma resposta. O que faz o jornalista, o papel do jornalista, se entendermos que essa corrupção endêmica deve ser combatida por toda a sociedade, quem está em melhor condição de mobilizar essa sociedade? Se não os fazedores de opinião, a comunicação social, os senhores. E voltamos à pergunta, somos uma classe, somos uma classe, mas o que é que cada um de nós, enquanto membro da classe, faz para combater a corrupção, a tal mobilização geral. Eu quero falar-vos da corrupção em duas dimensões do problema da corrupção, uma preventiva e outra repressiva. A corrupção, como qualquer outra patologia humana, enquanto patologia social, ela também é combatida por via da prevenção e por via da repressão. E os senhores têm um papel central em cada uma dessas dimensões. Na prevenção, mobilizando, educando, ensinando as pessoas. Na repressão, investigando, denunciando crimes, denunciando as más práticas. Tem que denunciar, tem que buscar fontes de informação, então os nossos colegas estudantes não nos dizem o que se passa com eles. Não temos um espaço para investigar e denunciar estes professores? Não temos um espaço para penetrar e ir nas conservatórias e denunciar os que cobram? Parabéns, claro, da grande investigação, como veremos mais à frente, nos grandes contratos, a tal corrupção sistêmica que leva os contratos públicos, que leva as grandes concessões públicas, mas temos esta endémica que é o nosso dia-a-dia. Vamos nos perguntar a nós próprios quantas vezes eu denunciei, o quanto eu faço na mobilização, o quanto eu nego que não é devido, que não é me é devido, quantos de nós têm força de caráter para dizer não aquilo que não é seu, para devolver aquilo que não é seu, a corrupção começa por aí, nós dizer connosco próprios, honestidade connosco próprios, pureza de espírito, se quisermos, valores, e existe uma terceira camada na cebola, controla as camadas da cebola, que não se fala que há corrupção sindrómica na perspectiva deste psicólogo, que é algo que tem vários fatores e várias causas, o espírito de burocracia que reina no país, a promiscuidade entre a esfera privada e pública, leis que não se cumprem e outros, e outros fatores. E aqui, nesta, encontramos a má gestão, a qualidade da gestão da coisa pública. Recomendo ao professor, para conseguir atenuar a corrupção, deve-se parar com a visão só moralista e trabalhar com os três níveis ao mesmo tempo, e não um atrás de outro. Atacar a corrupção sistémica, endémica e sindrómica. Nós, o que é que caracteriza hoje o nosso país? Temos estado a atacar a sistémica, buscando alguns exemplos que a procuradoria, os igais, conseguem detetar e levam a julgamento. Mas, e a, e a, e a, e a, e a, e a, e a endémica? O que é que estamos a fazer? O que é que está a ser feito nas escolas, na comunicação social, na sociedade civil? É impactante para mitigar o fenómeno? É suficiente para mitigar o fenómeno? só recomenda-nos que as três dimensões devem ser atacadas em simultâneo. Vamos voltar ao assunto lá mais à frente. Para os académicos, há vários estudos que vêm sendo realizados. Um investigador, Zane Andrade Prey, procurou compilar várias respostas de autores que investigam o tema. Eu vou destacar aqui duas dimensões. Uma tem, relevo nas explanações personalistas pelas quais a corrupção é vista como mais ações de gente ruim. Como se a corrupção viesse do povo, da fragilidade da natureza humana, se o foco está na investigação psicológica ou na ganância e racionalização humanistas como causas. É a personalidade. É o desvirtuar da personalidade para estes autores a fonte da corrupção. É o caráter de determinadas pessoas. Privilegiam as explanações institucionais. A corrupção decorre de problemas de administração que podem ser de pelo menos dois tipos. Os decorrentes de estímulo exercido por líderes corruptos que levam a corrupção a se reproduzir intra e interinstitucionalmente e o advindo dos gargalos criados por leis e regulamentos que trazem rigidez e burocracia. O que é que se diz aqui? São as instituições. É o embranhado das instituições a principal fonte da corrupção. O péssimo exemplo de líderes corruptos. Se os nossos líderes se enriquecem porque são corruptos a sociedade vai atrás dos líderes. Segue-os. O fulano acumulou riqueza é rico corrompeu-se por que que eu não me deixo corromper? Por um lado. Por outro lado a burocracia é tão amarrada que aqui eu estou desgregá-los para ceder aos serviços públicos eu não tenho outra alternativa se não enveredar pela corrupção. e a corrupção torna-se sistémica enémica. As explanações sistémicas para as quais a corrupção emerge da interação do governo com o público constituindo parte integrante do sistema político como uma entre as várias formas de influenciar a corrupção aqui também vista como uma forma de gestão dos interesses políticos como uma forma de gerir a política para o que vou dizendo nessa dimensão académica peço que reflitam a nossa própria história a nossa história recente por que é que fomos parar para indicadores tão altos de corrupção e como se foi manifestando a nossa sociedade nesta perspectiva há também uma perspectiva histórica que distingue três abordagens académicas do problema a primeira é dos autores que analisam a corrupção associando-a a características do sistema social percebendo-a como preenchedora de funções positivas principalmente em relação à integração social e ao desenvolvimento político há académicos há escolas que entendem que a corrupção é positiva para a integração social não veem apenas o lado negro da corrupção acham e qual é a essência do seu pensamento entendem que por vezes o sistema político está tão está uma teia da ranha tal que o acesso a bens públicos acesso aos serviços públicos o acesso à riqueza o acesso à atividade política não se faz sem a corrupção então entendem esses estudiosos que a corrupção é a escapatória para que os grupos sociais excluídos possam ter acesso a esses serviços e entendem estes pensadores que ela é um mal necessário fundamentalmente em países subdesenvolvidos quem estudar há de encontrar isso em escolas e tem que estar preparado para refletir e reagir a essas essas linhas de pensamento entendem que ela é um mal necessário para no fundo massificar acesso a esses serviços melhorar a distribuição da riqueza equacionar o problema dos salários desgraçados da função pública e acesso à riqueza e até à política então encontram nela uma espécie de fator do próprio desenvolvimento e para eles alcançado o desenvolvimento a corrupção morre naturalmente essa escola é desmontada obviamente com muita facilidade primeiro é que a corrupção não é um fenómeno exclusivo dos países pobres não os países ricos também têm com os seus efeitos com as suas consequências podemos encontrar causas e dimensões diferentes em cada estado obviamente que nos países pobres têm causas específicas e a pobreza é uma delas os salários miseráveis a organização dos serviços os movimentos migratórios as guerras por nosso caso todas essas contribuem para uma maior ou menor massificação do fenómeno mas todos os países os países desenvolvidos da Europa da América também têm a sua corrupção têm os seus problemas têm as suas causas se calhar não é tanto a pobreza porque eles não são pobres se calhar é mais ambição egoísmo moralidade influências políticas o próprio exercício do poder político o acesso ao poder político nos países desenvolvidos bem acompanhamos a política americana e os senhores são especialistas em acompanhar notícias sabem bem o que é que há desde o financiamento dos partidos políticos o financiamento de candidatos olhamos para as eleições em França olhamos para a política em França olhamos para aquilo que se passou para a eleição de determinados presidentes isto tem a sua corrupção e tem os seus problemas de corrupção Portugal e os vários problemas de corrupção que tem que levou à prisão do ex-primeiro-ministro e a corrupção nos desportos na concessão de obras públicas tem a sua própria corrupção e os seus problemas entretanto há uma segunda abordagem que realça os aspectos funcionais e os aspectos desfuncionais que ele considera positivo e que ele não considera positivo e finalmente aquilo que nos interessa é uma terceira abordagem aquela que vê uma última abordagem académica do problema que se apresenta com uma forte reação ao oportunismo e a racionalização da abordagem funcionalista este ataca fortemente aquela abordagem funcionalista que encontra dimensões positivas na corrupção preocupando-se mais com as causas e possíveis modos de redução do problema concentra-se nas causas e possíveis soluções para o problema os defensores desse modo de análise se subdividem em dois grupos os que situam as causas tanto no nível individual como social como vêem tal como o crime em geral a corrupção é crime o crime veremos lá mais a frente não é um tipo concreto é uma multiplicidade de fenómenos que podem consubstanciar a corrupção e que tem tipologias específicas nos ordenamentos penais mas aqui tal como no crime em geral há fatores ligados a personalidade e há fatores ligados a sociedade diz-se a criminologia diz que cada sociedade tem os criminosos que merece há a antiga chamada culpa na formação da personalidade cada um tem capacidade se lhe oferecem os meios para formar a sua personalidade desde os seus nascimentos tem que possuir o discernimento necessário para saber distinguir o que é bom o que é mal o que é permitido o que é proibido temos que pedir todos os dias a Deus que nos ilumine para nos dar essa capacidade distinguir o bem do mal se apesar de todos os inputs que nos são dados na primeira infância pelos nossos pais na nossa família enquanto aprendemos a caminhar a gatinhar e a caminhar o que nos é dado como valores morais éticos cívicos na escola nossa instrução na igreja na nossa própria comunidade se apesar disso tudo nós optarmos pelo crime então nós temos que assumir a nossa culpa e pela nossa culpa somos responsabilidade a nossa personalidade falhou desviou-se e pagamos por essa culpa fora mas o julgador e aqui abro um parênteses o julgador o juiz tem que analisar sempre a dimensão dessa culpa olhando para a nossa história recente aqueles meninos de rua que viviam na rua nas pontes em outros sítios como pode ser dimensionada a sua culpa se a sociedade lhes virou as costas se por força da tal como consequência da famosa corrupção eles não tiveram um berço não tiveram uma família não tiveram uma escola não tiveram nada que os ensinassem surge aquilo que também em criminologia se chama a subcultura delinquente criam a sua própria sociedade os seus próprios grupos os seus próprios valores que negam os valores da sociedade que se opõem aos valores da sociedade em tudo isto estamos a falar de dimensões da personalidade e as dimensões sociais para a corrupção para além desses fatores da personalidade como fomos formados como fomos criados costumo dizer que eu pelo menos tive uma grande influência da igreja e os 10 mandamentos que tive que estar a repetir cita-los catequese missa todos os dias e a missa todas as manhãs seis horas da manhã estava acordada de pirâmide seis sete e meia estava para rezar o terço e a minha mãe dizia-me sempre nem apanhar o que é alheio nem o dinheiro deveria apanhar no chão e dizia mas para assustar dizia pode ser feitiço a gente que enfeitiça dinheiro daí então crescemos com isso aquilo que não deixa deixa a sua pasta vou passar por aí tem um milhão de dólares eu não vou levar e se levar vou procurar do dono isto tudo faz parte da formação da personalidade estamos a falar de educação da família integração da família da escola da igreja da comunidade alguns desses fatores fragilizaram outros desapareceram as famílias descongregaram-se aumentou o número de mães solteiras que exercem poder paternal os pais que fogem tendo em conta os movimentos migratórios a igreja viemos com as nossas numa nossa fase comunista foi vista como inimiga do povo foi afastada reparada hoje e degradaram seus valores morais e este homem que temos que não teme a Deus e não teme a ninguém não respeita a primeira oportunidade que ele tem de se apropriar o que é de todos ele apropria-se vai fazer gestão de coisa pública se ele poder ficar com aquilo que é de todos fica aqui uma dimensão da personalidade e há depois o problema social o embrenhado que se cria a burocracia que se cria e aqui diz-se que é preciso repensar a administração desburocratizar desburocratizar a administração são todas dimensões de combate preciso agora pesar avaliar o que é que está a ser feito em concreto e por cada um é esta abordagem a que nos interessa a corrupção do Estado resulta das consequências da natureza humana individual interagindo com sistema com a sistemática e permanentes desigualdades em riqueza poder e status considera-se contudo que o fim da desigualdade não assegura a eliminação da corrupção por ser ela também parte da condição humana a solução do problema está na educação moral do povo caríssimos jornalistas está na educação moral do povo quanto a sua participação no processo político acompanhada de maior igualdade econômica dizem estes estudiosos apontam-nos aqui algumas causas vou passá-las rapidamente a presença da corrupção política é largamente responsável para a corrupção administrativa quem forma o projeto de sociedade são os partidos políticos são os cidadãos que se agrupam em partidos políticos para formar o projeto de sociedade que se pretende e é o povo que vota nesses partidos políticos para que eles governem administrem e sirvam os interesses coletivos se esse povo não tiver suficientemente preparado vai votar nos piores corruptos e apontam algumas razões a ausência de uma ética de trabalho no serviço público isto entre nós é uma realidade falta de comprometimento e responsabilidade ocorrendo de respeito a regras e regulamentos pobreza e desigualdade forçando indivíduos a tolerarem ou até a se envolverem com ações corruptas ouvimos agora com aquela prisão do IGAI os polistas a dizerem que é o complemento do seu salário os professores a dizerem que precisam de dinheiro porque o salário não chega liderança e disciplina ineficientes por parte dos políticos pela fraca noção do que seja um interesse nacional fragilidade no patriotismo o interesse da pátria o interesse da nação expansão do papel do Estado e da burocracia com o crescimento do poder discricionário do funcionário o que influencia abusos o Estado deve emagrecer e concentrar-se na sua função principal mas nós assistimos a um Estado que se alargou muito um partido Estado um Estado que depois tinha tudo desde a administração ao Estado empresarial à satisfação das necessidades econômicas dos cidadãos não pode isso também ele próprio fomenta os poderes discricionários dos funcionários que depois fazem desses poderes instrumento de fomento à corrupção atitudes culturais e padrões de comportamento que privilegiam orientações tradicionais ao ver das modernas a existência de uma opinião pública fraca e apática que não funciona como uma contra-força olhem para esta e relacionem com o vosso papel enquanto jornalistas a necessidade de reforço de uma opinião pública precisamos de uma opinião pública forte que negue que recusa a corrupção que denuncia a corrupção essa jovem que vos falei se tivesse uma força de espírito a primeira coisa que ia fazer é assumir uma denúncia contra o professor mas tem medo das consequências depois a solidariedade dos professores lhe dá um vindo à cara então é preciso que o sistema crie mecanismo de proteção das vítimas e daqueles que têm a coragem de denunciar o sistema tem que ser mas o sistema tem que negar todo o sistema tem que negar para que depois o diretor da escola o colega diga não, não, não isso não faz parte das nossas práticas e este professor como uma batata podre para não contaminar as outras é afastado do seio da comunidade académica dessa escola a qualidade do ensino começaria a dar outros sinais as consequências são desfuncionais indo da elevação do necessário dos custos dos programas governamentais à exportação do comportamento corrupto para outras instituições pressionando e influenciando outros funcionários o efeito dominó a contaminação a corrupção administrativa prejudica o profissionalismo do serviço público e frustra os funcionários honestos afetando o seu desempenho e reduzindo sua produtividade para a dimensão académica vou ficar por aqui pois bem vamos voltar a ouvir Motelis vice-procurador-geral da república sobre o combate à corrupção e o papel do jornalista tema do workshop desta manhã no centro de formação de jornalistas Cefaljano estamos a falar de corrupção e o papel do jornalista precisamos vou reafirmar aqui duas as duas grandes áreas de combate à corrupção prevenção e repressão o que é corrupção vamos encontrar na bibliografia dezenas ou mais ou centenas de definições cada um de nós pode ter a sua definição de corrupção desvio de princípios imoralidade podridão apodrecimento várias várias formas vou-vos dizer aqui uma corrupção é crime com dimensão criminal na perspectiva criminal corrupção é crime mas não representa um elemento típico exclusivo previsto nos códigos penais não é um tipo como furto não corrupção é uma categoria é uma natureza é uma variedade é um conceito caracteriza vários tipos penais um conceito abrangente integrado uma variedade de tipos que prevém o fenómeno na multiplicidade das suas manifestações também é um conceito com dimensão moral pois representa a perda da integridade moral é a corrosão da dignidade da pessoa humana é a perda da nossa própria dignidade é também um fenómeno cultural consubstanciando uma cultura delituosa um conceito social pois é uma patologia social à luz do exercício de funções públicas corrupto no âmbito de exercícios de funções públicas corrupto é um funcionário que se aproveita do seu poder poder que lhe é conferido para o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa para fins de interesse pessoal com vista obtenção de vantagens pessoais a autoridade de que está investido é degradada em nome de interesses individuais interesse pessoal é o funcionário que tem poder para nos emitir uma certidão é o professor que tem o poder de nos ensinar e nos avaliar e utiliza este poder no seu próprio interesse para pedir que ele seja pago que se lhe dê uma contrapartida para exercer aquele poder desvirtua degrada a essência desse poder no seu próprio interesse um ex-procurador geral da república de portugal considerava uma obra que corrupto corrupção é o mercadejar o transacionar o negociar do cargo é por isso que o funcionário se vende ele é um comerciante vende o cargo vende a sua própria dignidade como no direito penal para que se crie para que o legislador converta um facto em crime para que se dê dignidade penal a um comportamento humano social é preciso que haja um bem jurídico essencial a defender o direito penal é o mais duro dos instrumentos de disciplina social de regulação social a vida em sociedade precisa disciplina para que possamos realizar a personalidade de cada um de nós no contexto da realização da sociedade da própria sociedade então o Estado tem vários meios tem o direito tem uma série de regras e tem vários ramos de direito civil administrativo vários e temos também o direito conceito ordinário no âmbito da nossa Constituição o direito penal é o último dos instrumentos de defesa social o direito penal só intervém naqueles casos em que há o perigo ou lesão de bens jurídicos essenciais a convivência social sem os quais a sociedade não pode sobreviver então para tipificar os comportamentos que se enquadram no conceito de corrupção é preciso identificar um bem jurídico que bem jurídico se pretende proteger com os tipos de corrupção desde logo o prestígio a eficácia da administração a confiança dos cidadãos na imparcialidade e independência e consequente eficácia numa apreciação mais lata até o princípio da igualdade é um bem jurídico a defender onde há corrupção fica fragilizado o princípio da igualdade vós têm desigualdade de acesso a funções públicas mas se houver corrupção esse princípio fica prejudicado porque só o corruptor é que entra mas nós estamos aqui a falar com o papel dos jornalistas os jornalistas são os operadores da comunicação social e aqui qual é a nossa realidade como em qualquer sociedade democrática a imprensa pretende servir o sistema político participando na consolidação do estado democrático de direito na proteção dos direitos humanos contra as tentações de excessos de poder bem como proporcionar publicidade e entretenimento acrá garante a liberdade de imprensa não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia nomeadamente de natureza política ideológica ou artística acrá oferece-vos ferramentas o vosso papel é fundamental para a consolidação da democracia do estado democrático e direito por isso é que a classe é protegida e tem e e tem direitos no exercício da sua profissão tem um papel essencial na proteção dos direitos humanos das pessoas que eventualmente por musculação das instituições do estado possam ser vítimas de ofensas aos seus direitos fundamentais o papel dos jornalistas dá para proteger denunciando olhando para isso e denunciando e os senhores têm bem noção do poder que têm quando fazem as denúncias públicas às vezes metem mais medo que os próprios tribunais quando se avisa um político eu vou denunciar isso a um corrupto vou colocar isso só que depois alguns jornalistas deixam-se corromper e outros aquilo que chamaríamos de mercenarismo da imprensa fazem os testes fazem a investigação com verdades ou com mentiras colocam nas primeiras pessoas vou meter isso no jornal só para extorquir isto é pior é a pior espécie de corrupção isto é a ausência completa de moral ao invés de investigar ao serviço da nação denunciar utiliza as suas próprias ferramentas corrupção aqui também no jornalismo corrupção moral desvirtuar podridão de degradação dos seus valores mas como vem a própria constituição protege o exercício do ofício com vista a garantia do estado democrático de direito e o estado democrático de direito se consolida é um clima com corrupção controlada não é um estado democrático que se desenvolva com base em fatores em que a promoção tem a corrupção tem um peso fundamental entretanto como qualquer direito a lei estabelece limites à liberdade de imprensa e se calhar isso hoje interessa com a entrada em vigor do novo corte penal nós vamos participar na mobilização da sociedade na dimensão preventiva na educação moral da sociedade para negar a corrupção vamos participar na repressão onde temos um papel fundamental mas temos que saber participar não podemos ir com robôs porque senão também vamos atropelar princípios vamos ferir direitos de personalidade em vez de sermos defensores dos direitos humanos vamos ser ofensores dos direitos humanos e isto não pode ser daí que a lei estabelece limites à liberdade da imprensa decorrentes de princípios valores e normas da constituição e da lei destaca-se a obrigação de objetividade o vosso trabalho jornalístico tem que obedecer a objetividade factual rigor e isenção da informação rigor e isenção da informação a proteção do bom nome a imagem a palavra a reserva da intimidade da vida privada a defesa dos interesses públicos da ordem democrática proteção de saúde e moralidade pública a liberdade de imprensa não cobre a produção ilícita da informação isto é um tema que podíamos levar a uma conferência particular nós caminhamos e o que eu estou convosco como jornalista também caminhamos com a bandeira da liberdade da imprensa mas não podemos ter uma mente mecânica que pensa que esta liberdade é absoluta que atropela tudo porque ela tem relevância constitucional ela é essencial para a afirmação consolidação do Estado democrático de direito mas ela nem a própria vida chega a ser absoluta no seu todo nem o próprio direito é vida porque há situações em que uma vida pode ser sacrificada não estou a falar de pena de morte estou a falar de pena de morte e antes de ser um jornalista somos cidadãos eu costumo dizer antes de ser procurador costumo dizer aos meus colegas sou cidadão e o reforço das minhas garantias como cidadão da Constituição estão acima dos meus poderes ou das minhas atribuições como procurador eu quero perseguir o crime mas quero que no meu trabalho de perseguição do crime não atropel as garantias fundamentais das pessoas eu quero exercer a liberdade de imprensa mas tenho que ter consciência que no exercício do meu trabalho de liberdade de imprensa não posso ir atropelando tudo e todos o bom nome a reputação a vida privada valores de interesse público como o segredo de justiça são outros direitos ou valores também eles com elevação constitucional então se eu tenho a Constituição me diz protege a liberdade de imprensa proibindo qualquer forma de censura seja a política artística e outros mas depois eu tenho a própria Constituição me diz também o bom nome a reserva da vida privada como é que eu compatibilizo os dois vou dizer que este é mais importante atropela este quando quero não não a própria Constituição tem mecanismos depois de coadunar adequar o exercício dos dois direitos é o chamado princípio da da proporcionalidade ou da adequação cada um deles comprime-se no mínimo necessário para permitir a realização do outro e realiza-se perfeitamente a liberdade de imprensa e ali as zonas em que a vida privada cede o bom nome pode ser atropelado nem se está a ser atropelado o bom nome porque se estivermos a denunciar um corrupto se ele é corrupto não tem bom nome mas o que interessa é que haja objetividade e isenção na informação eu estou a denunciar factos esses factos vão beliscar o bom nome de uma pessoa mas é preciso que isso seja sustentado na objetividade se eu estiver a denunciar factos falsos e até tenho consciência que eles são falsos eu não estou a exercer liberdade de imprensa não são criminosos um leão um 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 qualquer coisa disfarçada de jornalista um camaleão com cores de jornalista terem atenção determinados tipos comportamentos que são proibidos desde logo os crimes contra a dignidade das pessoas no âmbito dos crimes contra a dignidade das pessoas ter em conta aos crimes contra a honra as injúrias que não se utilizam os meios de comunicação para injuriar a difamação que não se utiliza a comunicação social para difamar a injúria a difamação e as calúnias não são não são tipos explosivos dos jornalistas qualquer pessoa comete uma injúria uma difamação uma calúnia qualquer um de nós mas como vocês compreenderão a injúria a difamação e a calúnia vão atentar contra a reputação e o bom nome de outrem se eu o fizer em privado num grupo de amigos são três pessoas que sabem que eu ofendi a honra e a reputação desta pessoa mas eu se utilizar as redes sociais ou se utilizar a rádio nacional serão milhares de pessoas que vão saber que o fulano é violador o fulano é guatuno quando o fulano não é obviamente que a responsabilidade penal tendo em conta o impacto negativo do efeito é diferente e aqui a especial punição no artigo 216 da publicidade quando esses crimes são praticados com publicidade no âmbito dos crimes cometidos através da imprensa e crimes contra a liberdade de imprensa quero chamar a atenção para o artigo 224 crime de abuso de liberdade de imprensa que é punível com prisão até seis meses isso é aquilo que os jornalistas mais negam mas também o crime de abuso da liberdade de imprensa não é para punir o jornalista profissional é para punir alguém que usa o jornalismo no fundo os jornalistas corruptos usam o jornalismo para cometer crimes para fomentar a prática de crimes para fomentar coisas que são proibidas não é o jornalismo normal o jornalismo não é punido é protegido mas se alguém utiliza o jornalismo se eu utilizar a minha profissão para mandar prender os meus detratores eu não sou protegido como procurador eu sou criminoso tal como o jornalista se utiliza a capa de jornalista para cometer crimes não está-se punir um jornalista é um intruso um falso jornalista por vezes já há muita confusão eu ouço vozes autorizadas jornalistas autorizadas que não conseguem distinguir que esta punição é para aqueles que abusam não exercem na normalidade o jornalismo se eu for um bom jornalista ninguém me vai punir ninguém me vai responsabilizar bom no sentido de trabalhar conforme a deontologia conforme os valores da própria arte chamo também atenção para a desobediência aqui é mais para os responsáveis dos órgãos comunicação social o seu tribunal manda publicar alguma coisa e eles opõem ou proíbem aqui e também isso tem impacto para os jornalistas atentado à liberdade de imprensa que é punível com prisão até um ano aqui é um tipo que defende o jornalista é mais um instrumento que o legislador criou para proteger o exercício da liberdade de imprensa ninguém pode impedir que se realize sou pena de responder tipo ficou-se aqui e depois temos outros crimes crimes contra a realização da justiça do 352 denúncia caluniosa quando vamos denunciar se vamos investigar temos que investigar com objetividade ao fazermos a denúncia temos que ter o mínimo de indícios de que aqueles fatos ocorreram se nós estamos a fazer porque queremos apenas caluniar também é crime que pode ir até 3 anos ou de 1 a 8 anos a violação de segredo de justiça que é aquela que também muito preocupa os jornalistas aqui é um valor da sociedade é preciso que se realize a justiça e para a realização da justiça o legislador diz que o princípio é a publicidade do processo penal mas há uma fase do processo penal que vigora o segredo de justiça há aqui opacidade o interesse da própria investigação e do sucesso da realização do direito penal impõe isso então quando o jornalista for fazer uma investigação jornalística tem que buscar a sua própria informação não pode ir no cartório do tribunal ou na investigação criminal tirar informação que consta do processo porque até a pronúncia aquele processo está coberto ao segredo de justiça e os sistemas variam há sistemas que só impõem o segredo de justiça aos operadores do próprio direito juízes procuradores investigadores o nosso e não é o único proíbe divulgação de matéria protegida por segredo de justiça a todo mundo não só jornalista qualquer pessoa que por qualquer razão tiver acesso a um processo crime coberto pelo segredo de justiça não pode divulgar aquela informação sabe que aquilo é segredo tal como segredo de Estado não pode divulgar se divulgá-la não é só o jornalista qualquer pessoa o jornalista claro pior porque ele espalha mais o fruto da nossa investigação jornalista tem que ser o colhido por nós nós podemos até relatar os mesmos fatos que aquela morte em Viana foi o marido que o fez pode ser fruto da nossa investigação mas temos que provar que a nossa investigação não fomos tirar no processo o pior é quando sabe reter por exemplo que saiu uma peça do processo um auto de declaração a jornalista pega naquilo pum isso não isto aí é crime nem jornalista nem qualquer pessoa então é que ter algum cuidado ao realizar a investigação de jornalista depois ainda temos os crimes cometidos e para aquilo que nos interessa no exercício de funções públicas em prejuízo de funções públicas o 357 é o recebimento indivíduo de vantagens está ligado à família dos crimes da corrupção é um funcionário que não deve recebê-la e aqui vamos ligar isso com a lei da probidade pública que tipo de ofertas podem ser recebidas pelos funcionários há vantagens que o funcionário deve declinar o agente público deve declinar sob pena de responsabilidade criminal e este tipo de recebimento indivíduo de vantagens pode ter prisão de 1 a 5 anos a corrupção ativa do funcionário corrupção ativa do funcionário é é que releva o corruptor é o cidadão que vai corromper o funcionário o cidadão é o corruptor ativo que quer um favor do funcionário e vai pagar o funcionário para que o funcionário faça esse favor e isto pode ir com prisão desde até 2 anos se ele não praticar o ato de 3 a 7 anos ou de 3 a 10 anos conforme um ato seja conforme os deveres do cargo ou contrário os deveres do cargo para terminar gostaria de dizer o jornalismo sem verdade sem ética sem moral não é não é de se defender a gasosa e e outros fatores devem ser combatidos na educação a gasosa no sistema de saúde tem que ser combatido temos que ter penetração para denunciar não pode ser a gasosa nos registros e notariados tem que ser negada recusada denunciada a gasosa na justiça tem que ser denunciada desde a investigação desde os cartórios tem que ser denunciada na polícia nos magistrados magistrados corruptos estes acima de tudo devem ser denunciados e os jornalistas têm um papel fundamental nisso na polícia de trânsito nos fiscais todos nós temos que denunciar mas nós não temos carta e pagamos o polícia não pode o polícia tem que ser da linha de frente para a moralidade diz ainda hoje vim a ouvir o comandante-geral a falar nisso os polícias podres corruptos têm que ser afastados mas alguém tem que denunciar e os jornalistas podem fazer o papel que o Igai faz também são vítimas disso mas tem que ter o dever moral patriótico de denunciar os esquemas de acesso a função pública adulteração de concursos quantos concursos saem de lá gente frustrada porque achava que era melhor mas entrou outros tem aqui espaços de investigação que não terminam para os jornalistas porque é que não se vai buscar essas pessoas e se vai ver a transparência deste concurso e denunciar irregularidades a adulteração dos resultados o nepotismo o amiguismo nos gabinets de serviços de gestores públicos quantos serviços depois desses concursos o que a gente vê que é entre sobrinho é irmão é cunhada há nenhum espaço de investigação porque é que o jornalista se tiver criatividade suficiente vai buscar ver afinal ele trabalha com quem e como é que esses estão aqui passaram por concursos públicos o nepotismo é negado e como é que ocorre como é que se desvirtiu isso é corrupção os esquemas de contratação pública a todos os níveis continua a ver se nós estamos a identificar quantas empresas foram criadas para fazer contratos públicos e na verdade já estavam pré-selecionadas para ganhar isso não acabou isso continua temos que investigar a transparência ganhou a melhor está-se a adjudicar uma obra pública ganhou o melhor concorrente os concorrentes que ficaram é um espaço de buscar informação uns frustrados são de recurso e a imprensa está lá para ver se houve de facto desigualdade no tratamento vamos buscar fatos com objetividade e denunciar a implementação de projetos decorrentes dos contratos públicos sua fiscalização quem costuma ir para o IS verá que a partir de local a Sambacaju tinha sido feita uma estrada horrível meteram asfalto a estrada toda até estava boa mas local a Sambacaju a empresa que tinha feito aquilo não sei o que meteu uma camada fininha e quem foi aí fiscalizar depois para denunciar coisas dessa natureza fazendo as coisas tão mal nos contratos públicos e não se denuncia é preciso olhar para esses segmentos onde há que espaço quem era a empresa porque é que fez aquele trabalho ruim responsabilizou indemnizou o Estado quem era o fiscal e essas e outras coisas contratos de fornecimento de alimentação fardamento equipamentos as forças de defesa e segurança são contratos que envolvem muitos dinheiros públicos como é que eles são feitos e não só em outros serviços tem aqui um jornalismo mais científico mais profissional que também pode investigar isso é feito em todo lado foi feito esse contrato quem fornece qual foi a transporte qual foi o método foi cumprida a lei da contratação pública aqui espaços que nós podemos perfeitamente trabalhar os sinais exteriores de riqueza de políticos e gestores públicos a lei da propriedade pública a declaração de bens mas de repente vemos sinais extraordinários e nós podemos ir lá ver se a sua riqueza é lícita ou ilícita tem empreendimentos empresariais tem financiamentos bancários tem herança como é que de repente e vimos agora na recuperação de ativos de repente uma pessoa tinha prédios tinha um monte de condomínios e onde é que estivemos todos aqui né estivemos mesmo aqui concessões mineiras como é que se fazem as concessões de direitos mineiros portuárias aeroportuárias ferroviárias energia águas e outras obras públicas de grande dimensão a construção dos aeroportos portos concessões aí é onde os políticos estão a falar de todo mundo e os gestores têm oportunidades de então o jornalista está lá para ver se o interesse público está a ser salvaguardado com rigor com trans o que teremos todos não estamos atrás de sermos bons na denúncia estamos atrás da salvaguarda do interesse nacional de todos nós dos nossos filhos que aquela concessão seja entregue a melhor empresa a melhor oferta para trabalhar bem e trazer riqueza para o nosso país para o desenvolvimento do nosso país para dar emprego a essa juventude que está sem emprego que querem constituir família que tem necessidade de começar a sua vida sair da casa dos pais uns querem continuar a estudar e não ter emprego que se desenvolva o chamado desenvolvimento sustentável mas onde há corrupção não é possível haver desenvolvimento sustentável não é não é o escurtinho dos processos políticos a formação dos partidos as eleições a transparência e a lisura os jornalistas podem ter fontes de informação penetrar em todos os domínios e proceder a uma cuidada investigação jornalística será que a nossa propensão de crescimento são as reflexões que eu fui tendo esta manhã será que a nossa o nosso crescimento propende para a negatividade virada a intriga a fofoca a inverdade a morte do bom nome e a dignidade das pessoas porque é que nós não crescemos olhamos para a nossa história do exercício do jornalismo para o jornalismo profissional mais atuante em termos de investigação e denúncia em termos de moralização porque é que hoje olhamos para as redes sociais e aquilo que se escreve é a morte de determinadas pessoas porque é que cresce esse lado de intriga e não se desenvolva a dimensão verdadeiramente cresce ela cresce mas parece-me se calhar o meu o meu companheiro há de dizer com mais finalmente quero apelar que estejamos todos contra a corrupção e todos por uma Angola melhor juntos é possível muito obrigado e foi assim que Moteliz vice-procurador geral da república dissertou sobre o combate à corrupção e o papel do jornalista obrigado boa noite até vizinho vai continuar a estar consigo obrigado pela audiência